Olá amigos, alô você do Litoral Paulista, você da Baixada Santista desde já, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência, obrigado pela licença concedida, para que a gente possa entrar agora na sua casa, eu, toda a equipe do Bande Litoral, aí levando as principais notícias, os principais acontecimentos, os destaques da semana para o senhor e para a senhora, que acompanha aqui a programação da Tati Bande Litoral, é sempre bom ter o senhor e a senhora aí do outro lado. Muita gente agora acordando cedo, para fazer uma caminhada, tomar um café gostoso, encontrar com a família, passear com o pet, é muito bacana, né? Fim de semana é bom demais, fim de semana só não é tão bom, porque passa rápido, não é verdade? Essa que é a grande realidade, o final de semana passa muito rápido, mas olha, aproveite cada instante da tua vida, eu espero que o senhor e a senhora esteja aí junto com teus amigos, familiares, para que seja um dia agradável, tá bom? E ó, conto contigo até o final aqui do Bande Litoral, porque tem muita informação, muita notícia aqui para vocês. Aliás, deixa eu ver essas imagens aqui, Preview 1 já está aqui ligado e a gente mostra a imagem da semana, hein? A imagem da semana, veja só essa mulher, pode subir a imagem aí? Olha essa senhora, a senhora tá roxa, coitada. O que aconteceu com ela? Perdeu essa notícia? Eu vou te contar, é o seguinte. Tá na moda chá revelação. A grávida, né? A gestante junta a família, junta os amigos e aí faz algumas atividades, existem aí algumas formas de mostrar qual é o sexo do bebê. Aí tem fumaça, tem bolo, é chá revelação, todo mundo conhece, né? Tá na moda. E esse aí deu errado. A coitada da tia, a tia Célia, ficou roxa. Mas não foi roxa de vergonha, nem roxa de nervoso. Ela ficou roxa pelo pó da bola que ia revelar o sexo da criança. É uma brincadeira, isso aconteceu no Guarujá, coitadinha. Olha, este post aí já teve inúmeras visualizações, curtidas, comentários. Ele bombou durante essa semana nas mídias, nas emissoras de TV também, foi assunto nacional e foi lá no Guarujá. Ela nem ia pro chá revelação, pra você ter uma ideia, a mulher nem ia pro chá revelação. Ela chegou atrasada e quando estava lá, iam revelar e pá! Deram uma bolada, o pai da criança deu uma bolada, mas a bolada não pegou nela, viu gente? Na verdade, dá pra ver na imagem, né? Veja no detalhe aí, a bolada não acertou a mulher porque era uma bola de isopor. Na hora que o pai bateu na bola, o pó espalhou ali e é claro, o alvo foi a tia Célia. Vamos ver essa reportagem aí sobre a mulher roxa do Guarujá. Pode rodar! Esta notícia vem do Guarujá no litoral paulista. Uma mulher ficou completamente roxa num chá revelação. A cena, é claro, viralizou na internet. Mas calma que eu explico tudo. A vítima foi a tia da grávida. Ela estava no lugar errado quando foi atingida pelo pó roxo no meio da rua. O tal pó, que revelou a chegada de uma menina à família, estava dentro de uma bola de isopor que foi chutada pelo pai da criança. A reação da tia, que foi pega de surpresa, acaba deixando o vídeo ainda mais hilário. A cena foi gravada por Naelle Barbosa, de 18 anos, madrinha da criança. Ainda de acordo com a Naelle, a Célia, vítima do pó roxo, ela não iria para o chá, que atrasou. Daí, segundo a família, ela saiu do trabalho e conseguiu chegar. E o inusitado aconteceu. Naelle esclareceu ainda que a bola em que estava o pó não atingiu a mulher em cheio. Na verdade, apenas o conteúdo foi na direção da convidada, que não ficou nervosa. O vídeo publicado pela jovem nas redes sociais já teve mais de 990 mil curtidas e 19 mil comentários até o momento. Mas tudo não passou de um susto. Verena, a bebê deste chá revelação, vai nascer em novembro deste ano. Rapaz, olha, ainda bem que a Célia levou tudo na esportiva, ficou roxa, levou na esportiva, não ficou brava. Aí as cenas viralizaram na internet. Ô, Tia Célia, um abraço aqui, a senhora que é do Guarujá, a família toda, um abraço aí, viu? Bom saber que tem gente ainda de bom humor, a senhora levou na esportiva, é claro, não tinha que ser de outra forma, né? A família ali comemorando o nascimento, né? Logo mais aí no fim do ano, de mais um ente aí da família. Parabéns a toda a família. Ô, Tia, Tia Célia, um abraço pra senhora, viu? Obrigado aí, belo exemplo de ser humano, quer dizer, ficou roxa, mas não levou na esportiva, é isso que vale, né? Essa que é a grande realidade. O Atestate Bande Eleitoral, aconteceu já isso na sua família? Algo inusitado? Quer compartilhar conosco? Manda aí no Atestate Bande Eleitoral, você pode participar aqui também conosco. Mandando teu vídeo, tua foto, o teu registro, é bem bacana, a gente quer compartilhar com você esses momentos também. Aliás, fala aí em compartilhar momentos, veja só, a próxima reportagem é bem interessante também. A Mayra Brito vai trazer pra nós detalhes de uma situação. Imagina só, uma profissional da saúde, ela queria ajudar o próximo, e ela não tinha alguma ferramenta em mãos ali pra tentar chegar nessas pessoas. Ela ficou, o que eu posso fazer pra ajudar mais gente? Veja só, ela desenvolveu um projeto de fisioterapia com material reciclado. E vai além, porque não basta ela ministrar ali as sessões de fisioterapia. Ela ensina as mamães e os papais a produzirem alguns materiais para que eles também possam incentivar e dar continuidade a este tratamento nas próprias casas. É bem legal. A Mayra conta pra gente agora esse projeto físio, que ajuda muita gente aqui na Baixada Santista. Pode rodar. Divertido, colorido e estimulante. Essa é a definição pra esse tapete usado para o tratamento sensorial dos pacientes do Centro Especializado em Reabilitação em Praia Grande, Litoral Paulista. Ele foi desenvolvido pela Keila, fisioterapeuta e estudante de odontologia em um experimento na faculdade. Estou cursando o primeiro semestre de odontologia, estou fazendo uma outra faculdade. E lá tem uma matéria chamada Vida e Carreira. E lá você tinha que desenvolver um projeto que fosse inovador, que agregasse a alguma comunidade, algumas pessoas que necessitassem dessa ajuda. Não era uma doação, era pra desenvolver um projeto. E como eu já sou fisioterapeuta e trabalho com crianças com necessidades especiais, eu tive a ideia da gente desenvolver o tapete sensorial. O experimento deu certo. O tapete cheio de texturas ajuda os pacientes a estimularem as mãos, os braços, os pés. Com a ajuda das colegas, Keila mostrou que é possível auxiliar o tratamento de quem precisa de estímulo sensorial com coisas simples. Que desenvolve a parte sensorial tátil, visual, auditiva. Não são só usadas em crianças, mas também em adultos. Se você teve um AVC e tiver uma alteração na modulação sensorial, você pode ser trabalhado. E além de todos esses benefícios, esse tapete que foi desenvolvido pelo projeto, tem também uma questão de sustentabilidade. Sabe por quê? Todo esse material utilizado aqui é material reciclado. Olha só que bacana. Isso aqui é uma daquelas buchas vegetais, sabe? Olha que legal. Do lado de cá a gente tem umas estrelinhas que foram usadas. É EVA mesmo. Aqui tem massinha, tem plástico. Aqui é uma caixa de ovo. Olha só que interessante. Tudo isso ajuda no tratamento e no processo de uma pessoa que precisa desse estímulo sensorial. Tapetes iguaizinhos a esses foram feitos também pelas mamães atendidas aqui. Para que em casa elas possam dar continuidade ao tratamento. A Isabela é uma dessas mamães. Ela usa o tapete diariamente com filhote. Usa tanto para a parte sensorial dos pés e as mãos, porque ele adora arrancar, descolar. Eu constantemente estou colando. Eu gostei de estar participando porque a gente está ali aprendendo. Mostra que vai muito mais além do que só fazer uma terapia, uma fisioterapia. Que existem coisas que a gente pode estar aplicando dentro de casa, trabalhando dentro de casa com nossos cílios. O experimento contou com a ajuda da Secretaria de Saúde de Praia Grande. A direção do Centro Especializado de Reabilitação acolheu a iniciativa. São crianças que precisam muito, que a gente tem um número muito grande com as crianças de espectro autista. E a Keila trouxe esse trabalho fantástico, que a gente pensa que só pode ser feito com materiais muito caros. E às vezes tudo que a gente tem em casa a gente consegue estar fazendo. E aí a gente sai de um assunto legal, de um exemplo, para uma tragédia. Agora eu vou parar tudo que a senhora está fazendo em casa. Senta um minutinho aí. Espera o cafezinho, espera agora. Alô, Zé, café, espera aí um pouquinho que eu vou ter uma notícia aqui. Imagina o senhor e a senhora que acompanha a gestação. A gente falou no começo do jornal de gestante e esta é uma história de uma gestante. Imagina o senhor e a senhora gestante, a família, e acompanha ali mês a mês o evoluir da gravidez. Tudo certinho ali, todo mês ela ia no médico, estava a saúde do bebê, a saúde da mamãe, tudo legal. Era a primeira filha da menina. Era a primeira filha. Uma menina de 23 anos sonhava em ser mãe. Ela ia acompanhando e ela queria ter a filhinha dela. Aí ela resolveu fazer o parto normal. Não, que agora eu preciso de referências. Ela teve referências. Ela conhecia mulheres que tiveram filhos no Hospital dos Estivadores, em Santos. Pois bem, para lá ela foi. E aí o mal aconteceu. Aliás, o pior aconteceu. Ela foi induzida ao parto normal. Mas a mãe, a gestante, tinha muitas dores, inclusive na madrugada, antes de dar à luz. Ela pediu, ela implorou para ser cesárea, porque ela não aguentava a tal dor do parto, que toda mulher sabe como é. E aí os médicos disseram, não, você é forte, você aguenta. Aguenta aí que o bebê não vai nascer agora não. Pois bem, o bebê nasceu morto. Eu fui lá e vou contar essa história para você a partir de agora. Pode pôr play aí. A Adriana Sueli Navarrete, de 23 anos, esperava sair do Hospital dos Estivadores, em Santos, com a sua primeira filha no colo. Mas a bebê nasceu morta pouco tempo depois dos exames constatarem que a menina estava bem de saúde. Eu fiz questão de cuidar da minha gravidez muito bem. Eu fui muito bem acompanhada, eu não faltei nenhuma consulta, eu não faltei nenhuma ultrassom. Fiz todos os exames possíveis, eu nunca tive tão bem de saúde na minha vida. Moradora de Guarujá, ela escolheu ter a filha em Santos, pois conhece mulheres que deram a luz no Hospital dos Estivadores e queria se sentir mais segura. A mulher, inclusive, revela ter ouvido frases de incentivo durante a tentativa do parto normal. E ela só fala, não, você é jovem, você não tem indicação de cesárea, você não tem necessidade de cesárea. Cesárea pode te acarretar trombose, pode te acarretar várias e várias coisas. E você é uma mulher forte, você é uma mulher jovem, você tem condição de ter normal, a gente vai esperar. A Adriana ficou três dias internada aqui no Hospital dos Estivadores. Ela chegou a tomar cinco comprimidos para induzir o parto. No dia do nascimento da criança, ainda de madrugada, a Adriana sentia fortes dores. Na manhã seguinte, quando foi feita a cesárea, foi constatada a morte da criança. A gente espera dor de parto, mas era uma dor que não tinha pausa, como dizem que tem. E foi visto que tinha mecônio, mas mesmo assim não foi feito nada e eu gritava muito naquele hospital por cesárea. O médico que assistiu a neném, que pegou neném, eu escutei ele falando, lógico que isso não vai estar em documento nenhum, mas eu escutei ele falando, se ele tivesse abrido a minha filha cinco minutos antes, ele tinha salvado a Alice, entendeu? Ele tinha conseguido salvar a bebê, ele só queria cinco minutos. A família realizou um boletim de ocorrências. Agora, a Adriana e a família vão entrar com uma ação contra o hospital. O advogado do caso explica quais os caminhos legais serão tomados daqui para frente. Analisando todos os documentos relativos ao evento, eu já me convenci de que há responsabilidade penal e civil a ser perquerida. No âmbito civil, a indenização faz-se a instituição, o hospital, bem como as pessoas, os profissionais da área da saúde individualmente identificados. E na área penal também. Nós vamos atuar também como assistente de acusação, acompanhando o inquérito policial, para que isso tenha devasão a uma ação penal. E nessa ação, nós vamos representar a família como assistente de acusação, perquerendo aí, nesse caso, a responsabilidade criminal de cada um dos envolvidos. A família espera por justiça. Que ele pague pelo erro que ele cometeu, que foi um erro gravíssimo, porque a bebê era uma bebê saudável. A minha filha estava saudável, entendeu? Estava tudo perfeito. Foi um erro. Foi um erro. Foi um erro. Não tem explicação. No entanto que eles não deram explicação nenhuma. Os nossos sentimentos aí, a família, né? Eu estive, inclusive, eu, Leandro Delpeck, repórter cinematográfico, estivemos perto da família, acompanhamos aí, vocês vejam como está abalada a mãe, a mãe da menina que perdeu a primeira filha, né? Enfim, toda a família desestruturada ali em relação a este acidente aí, neste caso, incidente, acidente, a fatalidade, enfim, o que aconteceu com esta família. Pois bem, procuramos também o Hospital dos Estivadores, que, na verdade, respondeu em nota e a nota diz o seguinte aqui, ó. Estivadores diz que foram usados todos os procedimentos assistenciais necessários para o atendimento aí a paciente. O processo de preparo, a indução do trabalho de parto utilizado, segue, né? Padronizado, inclusive. E aí, na verdade, a nota segue pelo Ministério da Saúde e pela Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetria. Tudo foi feito conforme a legislação. No Complexo Hospitalar dos Estivadores, mulheres que desejam a via de parto cesariana e têm a sua vontade respeitada, desde que desejam, desde que sejam resguardadas os riscos, né? Dos riscos clínicos e cirúrgicos. A nota segue assim, vai falando tal, que o hospital afirma ainda que a morte da bebê foi uma catástrofe para todos e lamenta profundamente, né? O hospital lamenta profundamente a perda desta família. Olha, é uma nota, não é? É uma nota. É o direito de resposta do hospital. E a família agora, pela reportagem, vai entrar com uma ação judicial contra o hospital. A gente está aqui para contar os fatos e ouvir os dois lados, aqui para o senhor entender um pouquinho mais estes casos. Mas lamentável o que aconteceu com esta família, né? Lamentável. Vamos fazer um rápido intervalo? São dois minutos, três no máximo. Três no máximo e na volta tem mais notícias aqui no nosso Bande Litoral. Peço que o senhor fique por aí, que a gente volta já já. Nós já estamos de volta aqui com o nosso Bande Litoral. E olha só, vamos falar de comida? Afinal de contas, o mês de agosto, aqui em São Vicente, vai ser um mês recheado de sabores. Porque vai acontecer o sétimo festival gastronômico aqui na cidade. A gente, né, nossa equipe, foi até o lançamento e eu trago detalhes agora para vocês sobre esta festa que vai movimentar, vai agitar São Vicente e as cidades vizinhas também. Pode rodar. Está chegando a sétima edição do Festival Gastronômico de São Vicente. E tem cada prato de dar água na boca. Turistas de fora, pode ser o turista que vem das cidades vizinhas, também acaba fomentando a economia local. Isso sem contar na possibilidade do próprio Vicentino ter a possibilidade de conhecer esses restaurantes que talvez não fossem tão acessíveis no momento anterior. São 36 estabelecimentos vicentinos participando. Evento que promete agitar a primeira cidade do Brasil durante o mês de agosto. São pratos de restaurantes que adaptaram pratos, são pratos finos. Outros que são mais bares, eles aumentaram as porções e os tipos de comida que quebra para todo mundo. O festival une diversidade e qualidade da culinária regional a preços convidativos e traz um grande movimento para os comerciantes da cidade. Nós estamos aqui cobrindo o evento, estão prestigiando o prefeito, toda a sua equipe, para quê? Para que a nossa cidade cada vez cresça mais. O apresentador do Litoral Urgente marcou presença no evento e não poupou elogios à organização. A chance de você descobrir novas gastronomias, novos pratos, nossa, é agora. Não espere, não passe vontade, hein? Passar vontade faz mal para a alma, para o coração e nesse caso, adaptando, faz um mal danado para a barriga, pessoal. O prefeito Caio Amado esteve na cerimônia de abertura e está otimista nesta etapa de retomada de eventos presenciais na cidade. Da minha parte, eu quero visitar o restaurante a restaurante aí para comer um pouquinho com eles e agradecer e prestigiar também, porque o nosso comércio é forte e tem muita coisa boa para aproveitar. Os participantes se desdobraram para oferecer o melhor e mais variado cardápio para os visitantes. Tem desde comida baiana até a japonesa, sem falar nas sobremesas. Qual vai ser o prato que vai participar do festival? Opa, uma delícia de um baião de dois. Qual é o segredo e por que esse prato é o que está aí participando? É uma comida típica nordestina, né? Que a gente aprimorou aqui, deu umas incrementadas, colocamos mais uma apimentada, como se diz. O festival gastronômico acontece do dia 1º ao dia 31 de agosto. Munícipes e turistas poderão apreciar os pratos com temperos e sabores dos mais variados. Ah, e tem preço fixado de R$ 99,90. Além das promoções, todas as informações do festival estão na página da Prefeitura, que aliás, vai lançar também um livro com as receitas dos pratos participantes. Basta acessar sãovicente.sp.gov.br barra festival gastronômico. Muito bacana, né? E olha, o bom de tudo é que o preço é único, R$ 99,90. Para duas pessoas, né? Pratos assim, renomados, aqueles pratos mais chiques, de restaurantes, de chefes, enfim. Olha, vale a pena. Quem puder, compareça em um dos restaurantes participantes. Como disse na reportagem, é só acessar lá. Sãovicente.sp.gov.br barra festival gastronômico. Você vai ter todos os detalhes lá na página da internet, inclusive o livro que logo, logo eles vão lançar também, com estas delícias que estão sendo apresentadas aí no festival gastronômico desta cidade. Olha, vale a pena, hein? Cada sabor, vou te dizer, vale a pena mesmo. O intervalo, três minutos e na volta ainda a gente fala de outros assuntos aqui da Baixada Santista. Fica com a gente. Até já. Já estamos de volta aqui com o nosso Bande Litoral. Muito obrigado aí pela tua companhia, você que está chegando agora. Obrigado. Este aqui é o Bande Litoral. Nós estamos trazendo aqui assuntos que mexeram com a nossa região durante toda a semana para o senhor e a senhora entenderem um pouquinho do que foi destaque aqui. Um deles, inclusive, aconteceu aqui em São Vicente. Foi a reabertura da Ponte dos Barreiros. Quem foi lá e conta para a gente como que deu, se foi no prazo ou não, é o repórter Fernando de Gaspari. Motos, carros, ônibus e caminhões de pequeno porte já podem atravessar a Ponte dos Barreiros sem se preocupar com o pare e siga. A obra de recuperação, que começou em 5 de agosto do ano passado, foi entregue dentro do prazo previsto. Um tremendo alívio para a população que precisa usar a ponte. Um ano esperando essa liberação dessa ponte aí, apesar de que o certo seria uma nova ponte, uma outra. Atrapalhava muito, inclusive o tempo de espera aqui. Trabalho lá numa escola, no Gleba 2, tinha que estar bem antes aqui do que previsto. Inaugurada em 1995, depois de várias interrupções durante a construção, a Ponte dos Barreiros foi interditada por decisão da Justiça em novembro de 2019, porque os laudos apontavam o risco de colapso total da estrutura. A reforma custou R$ 37,5 milhões e foi bancada pelo governo federal. A capacidade de carga aumentou de 32 para 45 toneladas. Embora entregue e reaberta, a ponte ainda passará por mais uma etapa. Caberá à Justiça analisar os laudos e dar o ok para o trânsito de caminhões. O prefeito de São Vicente diz que espera que os documentos sejam analisados com agilidade. Não tenho previsão, porque como é o Poder Judiciário, isso foge das nossas possibilidades. O que a gente tem buscado fazer é, de todas as formas, oficiar e buscar despachar diretamente, se colocar à disposição enquanto prefeitura, enquanto empresas de engenharia, para manifestar todas as dúvidas que tiver. Agora, isso depende muito do trâmite do Poder Judiciário, e aí cabe ao Ministério Público, ao próprio juiz, tomar essa decisão, e a gente fica no aguardo e na expectativa também. Então, foi no prazo, foi no prazo, como o prefeito tinha dito, e cumpriu. Muito bem, parabéns aí, prefeito de São Vicente, pela entrega da ponte. Um importante acesso para quem está lá na área continental. Aquele sigpare estava dando muita dor de cabeça, agora não tem mais. A ponte está liberada para o trânsito. Vamos acompanhar aí também esta novidade na cidade de São Vicente. Olha, gente, está acabando, hein? Está acabando a festa da tainha lá em Bertioga, 45ª edição. Este ano bombou, muita gente. Eram esperados a venda de 9 toneladas do peixe. Olha só, imagens aí para vocês de dar água na boca, né? Uma tainha é servida, ela tem padrão, viu? Em média, 1,5 kg, 1,8 kg. Ela tem um tempero todo especial. É servida com arroz, farofa, vinagrete. Tem um pãozinho também que acompanha. Aliás, cada prato serve até 3 pessoas. Se você está aqui na região e não sabe para onde ir ainda, claro que tem inúmeras atividades turísticas aqui na Baixada Santista. Uma delas é a festa da tainha que acontece lá em Bertioga. Vale a pena, viu? Este é o último final de semana. Corre lá, que ainda dá tempo de você garantir este peixão aí saboroso. Muito bem, né? Volta para cá que vai matar todo mundo de fome com essas imagens. Agora, já que é para falar de comida, teve também, está acontecendo, eu acho que acaba esse final de semana também. Acaba esse final de semana. Acaba também esse final de semana. É a festa gaúcha. É uma feira, na verdade, a feira gaúcha. Gente, a Maíra foi lá e traz para a gente. Teve costela, chocolate, salame, queijo. A essa hora, só para dar um gostinho para o senhor e para a senhora. Aí quando você começa a escolher, vou hoje em um, amanhã vou no outro, enfim, fica a seu critério. Mas vamos ver como é que foi então essa feira gaúcha. Pode rodar. De cara, já somos recebidos por um tradicional gaúcho, que nos apresenta o que a cultura do sul do país tem de melhor. O chimarrão, a informação, aquela curiosidade dessa bebida típica dos gaúchos. A Expo Gaúcha chegou em Santos em mais um ano, trazendo a culinária e as maravilhas do Rio Grande do Sul. Começamos pelos salames e queijos, um mais saboroso que o outro. O Hélio provou um por um e adorou. É sempre importante a gente poder estar trocando essas experiências, né, de conhecer coisas novas. Agora é hora de comer uma boa carne. Afinal, festa gaúcha tem que ter churrasco. Fala aí, dona Maria Lúcia. Costela, arroz de carreteiro, batata frita, muito bom. A festa vai até o dia 31 de julho no Clube Atlético Portuários em Santos. Quem quiser conhecer, é só chegar. Eu acho super legal o Brasil incentivar a cultura em outros lugares do Brasil. Viu só? Muitas opções pra você e pra sua família curtir o final de semana aqui na Baixada Santista, né? Festa, eventos, passeio. Tem um bonde também turístico aqui em Santos. É sensacional. Tem diversas atrações. Da gastronomia, a cultura e também entretenimento pra família toda. É muito legal você aí que tá do outro lado, tá sem saber o que fazer. Já te demos algumas opções, tá certo? Bom proveito aí nesse final de semana. E a Fórmula 1 é aqui na Band também. Aliás, domingão tem Fórmula 1, nove e meia da manhã, aqui na tela da Tati Band Litoral. Não tenho mais tempo com essas imagens aí do Kaique Ayrton Senna. A gente vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela sua audiência. E a gente volta na próxima semana. Tchau, pessoal. Juízo! Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto